A Prefeitura do município de Rolim de Moura liberou 400 títulos para os moradores do município. O projeto Título Já é a primeira escritura do imóvel. O proprietário, que tem apenas o contrato de compra e venda, regulariza o seu imóvel e tem um documento oficial que comprove que ele é dono. Nós tínhamos disponível 1.100 títulos já. Hoje nós temos 200 títulos em fase de assinatura, 500 títulos em tramitação ainda e nós temos ainda 400 senhas para distribuir para a população. Quem ainda tem direito, está apto para ser contemplado com o título já, pode procurar a Prefeitura, pode procurar a administração. Todos os dias úteis, das 7h30 às 13h30, tem uma equipe preparada para atender títulos já e vocês podem vir até a Prefeitura retirar sua senha para poder dar entrada nesse processo. Nós temos ainda 400 senhas disponíveis. Diminuiu um pouco a demanda porque, como no início teve uma demanda grande, as pessoas tinham a impressão que tinha acabado, mas na verdade não acabou. A gente ainda tem 400 títulos disponíveis, 400 senhas para iniciar o procedimento do título já. O título já é o primeiro documento do imóvel do cidadão. Aquela pessoa que não tem escritura, que paga o IPTU, por exemplo, no nome do município ainda, não tem escritura daquele terreno, está em nome do município de Rolim de Moura. Essa pessoa tem direito de fazer a sua escritura, escriturar o seu terreno. Esse título é isso, vai dar escritura no nome daquela pessoa. Obviamente, tem que atender alguns requisitos que estão inseridos na legislação estadual e municipal, mas é basicamente aquilo que a gente já falou, mas eu vou relembrar os itens principais. Lembrando que quem adquiriu um imóvel de um loteamento, inclusive Cidade Alta é loteamento, existe loteamento lá, grande parte da Cidade Alta. Então, essas pessoas não têm direito do título já. Por quê? Porque o imóvel já está escriturado, já tem uma escritura lá. Então, eles têm que fazer a transferência. Isso aqui não é transferência de escritura. Isso aqui é o primeiro documento do imóvel. O título já é o primeiro documento do imóvel. Então, quem comprou imóvel de loteamento, já está escriturado, a gente não está sendo beneficiado com o título já. Então, lembrando, por exemplo, Jequitibá, Cidade Alta, grande parte, essas pessoas não vão ser contempladas com o título já.